Sendo bem honesto, eu não tenho muito orgulho dessa história, mas fazer o que ser uma boa história? Meu dever é justamente contar essas pra vocês. Olá, eu sou o Dinossarro, e hoje vamos falar sobre a história da minha vingança. Bom, vamos lá. Eu não era o nerd da sala, mas eu confesso, naquele dia específico eu tava muito no papel de nerd. Imagina a cena, intervalo da escola, uma galera lanchando, uns malucos jogando bola, e lá estavam eu e meu amigo jogando cartinha de Pokémon. Sério, pior que isso, só se eu estivesse jogando Magic. Mas graças a Deus eu fiz pro nerd e não me envolvo com drogas pesadas. Enfim, tava lá eu, de boas, na santa paz do Senhor. Meu irmão, pensa num cara que não tava incomodando ninguém. Quer dizer, exceto meu amigo, né? Porque eu tava destruindo ele com meu Charizard. Mas isso não vem ao caso. Atrás de mim tinha uma mesa, cheia de menina. As mina lá, suave, lanchando os cuis-cuis dela, tá ligado? Até que chega um maluco. E aí, gatinha? Ai, cara, sai fora. Chega mais, sente a potência. Grande bosta. Então, basicamente esse cara entrou no meio delas lá e começou a encher o saco. E eu só observando, na minha, eu não tava nem aí pra ser sincero. Meu irmão, meu foco ali era continuar amassando o Blastóis do meu amigo. Mas pelo visto, na mesa de trás, os planos de chamar a atenção do nosso colega não tavam dando muito certo. Co, é, vai falar que eu prefiro aqueles nerdão ali. Vê se cresce, cara, eles não tão incomodando ninguém. Dá licença, vai. Tava eu lá, suave, jogando meu joguinho. Pensa que não. Eu sinto uma coisa. Um cuecão. Sério, eu já vi muito filme. Mas eu nunca achei que na vida real existiria alguém tão ridículo. Eu simplesmente não tava acreditando que o cara fez aquilo comigo só pra chamar a atenção. Brinca, não beijava. Falou que a mãe nasceu pelada. Meu irmão, me subiu um ódio. Eu só queria descontar a minha raiva. Ô menino, sai, 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 sai briga aqui. Senão eu chamo a diretora. Urgh, sorte dele. E talvez um pouco de sorte minha também. Eu não sou lá um cara bom de briga. E a tiazinha tinha razão. Violência não resolve nada. Então eu só dei as costas e fui ficar sozinho na sala enquanto o intervalo não terminava. Mas foi a partir daquele momento que eu comecei a arquitetar um plano. Um plano mirabolante que definitivamente seria a minha vingança mais cruel. Lá estava eu, sozinho na sala, sem nenhuma testemunha. Peguei o caderno dele e escondi na minha mochila. Agora, deixa eu contextualizar vocês. Era final de ano. Mais especificamente, a última semana de aula. E aquela vibe, né? Alguns já tinham passado de ano e estavam de boas. Enquanto outros ainda estavam desesperados, correndo atrás de qualquer nota extra pra passar. Dentre trabalhos e atividades, uma das notas extras que você podia conseguir era no caderno. Basicamente, o professor pediu o caderno dos alunos e tipo assim. Se você tivesse feito as anotações, as atividades e todas tivessem visto, você ganhava um ponto extra. Um bônus que era literalmente vital pra algumas pessoas. Pois então. O professor de física encerra a aula dele e antes de ir embora, dá aquele lembrete. Pessoal, é o seguinte. Agora eu vou tirar um tempinho pra corrigir os cadernos. Quem estiver precisando de nota é só vir até mim. E adivinha quem precisava. Nosso amigo prontamente se levantou, se dirigiu a sua mochila, procurou, procurou, procurou e não achou nada. Ei, professor, eu juro que eu fiz, mas meu caderno sumiu e agora... Ah, rapaz, não me vejo com essa história. É sério, professor, eu tava me esforçando. Eu fiz todas as atividades. Era sua última oportunidade e você não deu valor? Por favor, professor, sem essa nota eu vou repetir de ano. Lamento, filho, mas nem sempre eu vou poder te ajudar. E a aula acaba. Todo mundo indo embora, enquanto o cara ficou lá, chorando sozinho em sua carteira. Naquele dia, eu voltei pra casa reflexivo. Será que o que eu fiz foi justiça? Eu sei que não. Mas qual era a outra opção? Uma reação violenta? O que vocês acham? Quem foi o vilão dessa história? Bom, de qualquer forma, eu fico por aqui. Dá like e me deixe rico, por favor. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus